Muito bem, já está preparada a carne aqui, uns escondimentos aqui que a gente vai pôr. Ligou o fogo, fogo ligado. Não tem óleo nenhum na panela, ó. Pega a carne do jeito que ela está ali mesmo e joga. Só vai caber duas aqui, então vou pôr a maior. Aqui, ó. Coloca o bifão ali, ó. Não tem nada de... Não tem nada de óleo. Pega um pouquinho de água assim só e só pinga em volta. Bem pouquinho mesmo, ó. Bem pouquinho, está vendo? O macete é o quê? A tampa, está vendo? O macete é a tampa. Colocou a tampa, num segundinho, a água já começa a ferver, ó. Já começa a ferver e já começa a condensar aqui, ó. Está vendo? Já começa a ferver e condensar. Em um minutinho, a gordura que tem na carne já sai. E começa a fritar e cozinhar ela ao mesmo tempo. A gordura da carne mesmo é que vai cozinhar ela. Olha, esse líquido, né? O vapor fica rodando aqui, ó. Esse é o macete, está vendo? É esse vapor que vocês estão vendo aqui, ó. Que é o que vai cozinhar ela rápido e fritar ao mesmo tempo. Olha, você deixou a carne um minutinho ali, ó. Ou menos. Está vendo? A água que já solta da carne. Você vira ela. Olha lá, ó. Deixou a carne um minutinho ali, você vira ela. Deixa eu virar ela. Já virei uma vez, ó. Já está quase cozida ali, ó. Deixa eu ligar a luz aqui, porque está de noite. Olha aí, ó. Você virou a carne uma vez, ó. Está vendo? Ela já começa a soltar a gordura dela, ó. Está vendo? E sem nenhuma gota de óleo. O macete é tampar a panela, ó. Você tampa a panela. Virou ela, tampa a panela. Ela já começa a condensar a água ali, né? E esse ar quente vai circulando, como eu disse. E frita e cozinha a carne. Vai ficar igual um churrasco bacana. Daqui a pouquinho vocês vão ver, ó. Colocar aqui uns negocinhos aqui também. A pimenta, a salsa, né? Esse outro bife aqui vai ficar para depois. Não deu espaço para ele ali, não. Aqui, ó. Olha a água que a carne já solta, ó. Olha como é que ela está fritando. Está vendo? Na própria gordura da carne. Olha para você ver. Vou até jogar um alho de leve aqui. Para dar um gostinho. Olha como é que ela faz, está vendo? Com uma gotinha de água que eu pus antes. Só pus uma. O resto da água é da carne que sai, está vendo? Vou fechar lá que um minutinho está pronto. Já deu uma coradinha. Deixa eu ligar a luz aqui para vocês verem. Está vendo? Ele já deu uma coradinha. Está vendo? Agora só virar de novo. Ele já deu uma coradinha. O temperinho já puxou. Está vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou jogar. Já deu uma coradinha, está vendo? Soltinha, ó. A água secou. Agora é a hora que você tem que ficar esperto. Agora eu vou jogar os cordimentos ali. Está vendo? Eu vou jogar os cordimentos aqui. Cebola, pimentão. Eu gosto grande assim, ó. Aqui tudo é grande. Aqui eu gosto, é tudo grande. Agora já está praticamente pronto. Aqui, deixa eu jogar uma cebolinha aqui. Como já está bem seco, ó. E no ponto está parado aqui, ó. Prontinho. Só deixar um minutinho aqui, ó. Já está molinho. Aí, ó. E de novo a água. Aqui, ó. Só uma gotinha d'água. Aí, ó. Prontinho. Pronto. Eu coloquei o pimentão. O bicho já está praticamente pronto. Aqui, ó. Está vendo? Eu vou dar só uma pingadinha de água, ó. Bem pouquinho. Está vendo? E só espera ele ficar o ponto que eu gosto. Eu gosto um pouquinho mais passado. E está quase. Prontinho, pessoal. Olha, ó. Vamos tirar aqui. Deixa eu ligar a luz aqui, ó. O bifão já ficou pronto, ó. Está vendo? A panela fica bem seca. Você vê que não fica gordura, ó. Olha pra vocês verem, ó. Ele já está no ponto que eu gosto. Está vendo? Já está no ponto que eu gosto. Olha pra você ver, ó. Bem suculento. Está vendo? Agora é só servir. Como eu gosto de pedaço grande, assim, ó. Eu gosto de pedaço grande. De legumes e tal. Eu costumo fazer com brócolis. Aí, ó. O bifão está no jeito, olha lá. Para você ver, ó. Você não vê. Está vendo? Fica bem limpinho, está vendo? Só fica um restinho de líquido ali. Isso porque eu coloquei legumes. Porque se eu não coloquei, ele fica bem sequinho. Fica igual um churrasco, ó. Está pra você ver. Bifão pronto. E no jeito. Ó, só comer agora. É isso aí. E o principal, né, de fazer desse modo aqui, é... E a bateria está acabando. A bateria da câmera está acabando. O principal é deixar a tampa na panela. Beleza? Aí, ó. Ficou pronta. Está vendo? Sem usar nem uma gota de óleo. Olha o bifo como é que ficou. Olha. Você só passa a mão aqui, ó. No ponto, ó. Derretendo, está vendo? Molinho. Está vendo? Eu gosto dele nesse ponto. Está vendo? Para mim, está no ponto perfeito. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Sem usar nem uma gota de óleo. Bacana, aí, ó. No jeito, no jeito. O fiote vai provar para nós. Prova aí, filhote. Vê se está bom. Come aí. Como é que está o bife? Fala para mim. Está gostoso? Está molinho? Ficou bom aí? Tranquilo? Então, está beleza, então. Falou, fiote. Valeu aí. Vem cá, tirar um, comer mais um tira-gosto aqui com nós. Ficou bom o negócio? Quer mais? Pode pegar. Pode ficar à vontade aí. Senta o dente aí na parada. Ficou molinha a carne? Está fácil para mastigar? Come aí, ó. Aí, ó. Isso aí, filhão. Isso aí. Senta o dente. Ficou bom.